Primeira vez que eu tô aqui, eu tô nessa casa maravilhosa, que tem muito mais história do que tudo que eu passei na minha vida. Eu acho que eu tenho que dar um ponto positivíssimo pro governo do estado, que assumiu essa casa e deixou ela nesse estado tão maravilhoso, que tem um palco na rua, que o pessoal pode entrar com um quilo de alimento pra ver um show, né? Que a maioria dos estados no Brasil não faz isso. Então é pra mim um prazer imenso estar aqui hoje, no dia de hoje, é tocar pra um pessoal que eu sei que gostaria de me ver muito e às vezes não pode sair da sua cidade pra ver. E nesse lugar que tem tanta importância... Cara, quanta coisa já aconteceu nesse chão que a gente tá pisando, né? Historicamente, né? Quem sou eu perto da história toda que tem aqui? Então é só felicidade, felicidade de estar aqui, fui muito bem recebido por todo mundo até agora. Não vai mudar, tenho certeza que eu vou continuar com essa impressão maravilhosa daqui. E daqui também a gente já vai pra... Faz Fortaleza amanhã, depois faz Natal, já faz Aracaju, Maceió, Recife. Sempre quando vem pro Nordeste, faz uma tripa de shows grande, porque é muito difícil tu vir. E quando tu vem, tu tenta marcar o máximo de shows que tu pode. Mas Kishira Mobim pra mim tá sendo muito especial, assim como Souza foi muito especial também. Porque foi uma cidade também que eu nunca tinha entrado na minha vida, nunca tinha tocado. Então, cada vez que tem uma novidade, pra mim é uma grande vitória. É mais uma cidade que eu alcancei, é mais um lugar que eu consegui. E eu tenho certeza que na hora do show, sejam duas ou sejam duzentos pessoas, as pessoas conhecem a minha música. E um cara que saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, lá do fundo do Rio Grande do Sul, lá quase no Uruguai, chegar aqui hoje e ver gente cantando, não tem preço, assim. Pra mim é a maior vitória de todos.